Música Nós somos a banda Soundtrack de São José do Rio Preto Não somos músicos profissionais, acho que abrir esse espaço é essencial Sirva de exemplo para outros municípios, outros estados Estão trazendo músicos de outros estados para tocar aqui Para você ver o poder do concurso E aí Diário Web, nós somos o Projeto R do Planeta Rock Vem aí para difundir o rock em Rio Preto E ajudar as bandas independentes como a gente E ser uma vitrine também, expor a gente Para quem sabe a partir de agora começar uma grande carreira Foi meu primeiro ano, faz um ano que eu toco bateria Meu primeiro show com um público imenso Foi uma coisa que não dá para explicar, não tenho palavras para explicar Foi uma conquista muito boa para a gente Música E aí galera Somos a banda Empire Falls Somos a banda de Rio Preto E tocamos metal Com essa visibilidade de várias pessoas tocando Acaba sendo até uma grande oportunidade para a gente Agora a gente se apresentou no concurso na categoria Cover Mas daqui em diante a gente pretende também focar nas nossas músicas autorais A gente pretende levar a banda para frente com um pouco mais de seriedade Aí galera, somos a banda Shortway A experiência de tocar pela primeira vez Em um palco como esse, profissional É sem igual É uma das coisas mais emocionantes que eu passei pela minha vida Foi fantástico E subir no palco e ver toda aquela plateia Delirando, inacreditável É impressionante como o nível vai aumentando a cada ano O Planeta Rock começou de um jeito e agora ele está outro Já está muito melhor Foi uma experiência sensacional Ter um público muito bom que apoiou a gente pra caramba Rolou um pouquinho de nervosismo na parte de todo mundo Ainda mais de nós que somos a primeira vez Mas foi muito bacana Uma experiência de crescimento pessoal Sou o Tico Santa Cruz, Zetonautas Rock Club A gente está aqui no Planeta Rock Aí a gente se pergunta qual a importância de um evento desse em Rio Preto Num lugar onde tradicionalmente toca-se outros estilos E bandas novas se apresentando aí pra um público enorme Uma estrutura maravilhosa A importância é essa É abrir caminho pra que o rock se renove Oxigenar a cena Fazer com que as pessoas se conectem ao que está rolando de novo Nas novidades E dar espaço principalmente pros artistas que tem alguma coisa pra mostrar Então ter uma estrutura como essa Pra uma banda que nunca Às vezes não desfruta de tantos espaços É um privilégio não só pra gente que está tocando Mas pra todo mundo que está participando Então a gente fica muito feliz de poder representar de alguma maneira Uma corrente do rock aqui no Brasil E trazer tanta gente pra poder assistir bandas novas aqui Nessa noite de quarta-feira que é super especial pra gente Nessa noite de quarta-feira E a gente fica muito feliz... Nessa noite de quarta-feira que é super especial pra gente